Olá, seja bem-vindo a essa meditação para o aumento da vibração do planeta Terra. Eu sou a Mari Molina e te recebo aqui com todo amor e carinho. Agora prepare-se, você pode sentar ou deitar, mas fique confortável. Então, aproveite esse momento, entregue-se, relaxe e vamos começar. Feche os teus olhos e comece a se conectar com o teu coração através da tua respiração. Perceba como esse momento é especial, divino, sagrado. Onde estamos juntos, espalhados pelo mundo e conectados através do amor. Sinta essa energia no teu peito vibrando. Foi essa luz que te trouxe aqui, que te chamou para se conectar contigo e para ajudar o mundo e as pessoas através da tua intenção, da tua luz. Respire. Sinta essa presença divina que vive dentro de ti. Carregada de amor e compaixão. Fique confortável no teu templo, no teu corpo sagrado. Saiba que o divino e os nossos anjos estão extremamente infelizes por ter você aqui, hoje, nesse momento. Por ver que as pessoas estão se reunindo através da luz. Porque no final das contas, esse é sempre o objetivo. Então, respire lentamente. Por completo, preencha o teu pulmão de ar de vida. E ao respirar, sobe de todo o ar. Relaxe. Você está no momento de conexão. Então, eu te peço que agora você coloque a tua mão direita virada para cima. E a tua mão esquerda com a palma virada para baixo. Assim, juntos, damos as mãos. Sinta essa conexão com todas as pessoas que estão nesse exato momento juntas de nós. Porque é isso que o universo quer que a gente entenda. Que todos somos um. Somos um na verdade divina e no amor incondicional. Visualize agora todos nós de mãos dadas abraçando a terra a nossa mãe a nossa casa que é tão negligenciada esquecida muitas vezes maltratada porém nós temos a capacidade de cuidar tudo de transformar o nosso lar num paraíso então abrace o nosso planeta com amor sinta essa conexão agora agradeça a alma em terra por tudo que ela te dá te deu e continuará dando juntos 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 hoje enviamos a luz do nosso coração para todo o planeta respire e sinta essa luz e sinta essa luz saindo do teu coração carregada de amor de carinho de gratidão para todos os países os mares os mares e os lagos as montanhas visualize o planeta todo sendo tomado pela luz do nosso amor essa luz essa luz que tem a capacidade de elevar todas as vibrações baixas que estão no nosso planeta porque através do amor tudo é transformado e curado e nós permanecemos aqui de mãos da água abraçando até a água enquanto ela lentamente gira ela nunca para ela faz tudo para nos manter vivos para nos dar a luz e a escuridão o dia e a noite para nos dar oxigênio alimento segurança portanto siga enviando o luz do teu amor para cada cantinho desse lindo planeta que através de nós nesse momento vai então conseguindo respirar é uma terra sendo transformada curada restaurada com todo o amor que guardamos dentro de nós juntos enviamos para todo o planeta a luz a luz divina que transmuta o medo em paz que transforma a angústia a angústia em tranquilidade que dissolve os julgamentos e preenche a terra com piedade e união a luz do nosso coração a luz do nosso coração com um poder profundo inundando inundando o nosso planeta cada cantinho dele respire respire e use agora a tua intenção para enviar ainda mais luz você consegue você consegue nosso planeta precisa então juntos criamos uma bola gigantesca de luz divina que é colocada que é colocada no centro da terra pelos nossos anjos arcanjos mestres guias eles recebem o nosso amor e levam essa bola de luz carregada de energia de amor incondicional lá para o centro do nosso planeta e através deles de nós dos nossos pensamentos e intenções tudo que a nossa terra precisa agora se encontra ali no centro nessa bola de luz que permanecerá constantemente alimentando tudo e todos com a luz divina com a força com a paz veja essa bola crescendo 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 até que ela chega até nós nós somos tomados por esse clarão essa luz o resultado da união das pessoas através do amor essa energia que também nos banha e nos transforma que nos conecta nos traz consciência nos traz paz e compreensão sinta essa energia fluindo por todo teu corpo respire bem fundo agora respire bem fundo traga as tuas mãos na posição de oração na frente do teu peito no teu coração mas nesse momento agradecemos a nós mesmos a todos que estão conosco agora aos nossos anjos arcanjos mestres e guias que nos ajudaram hoje agradecemos a minha terra a esse planeta lindo por ser a nossa casa por ter paciência e por aceitar todo o nosso amor respire tranquilamente volte a tua atenção para o teu coração para o teu corpo e abra os seus olhos novamente somente quando você se sentir preparado gratidão 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 e namastê gratidão gratidão e namastê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto